Música Aveso, metro e vinte Aí faz uma toma de 40,50 Pelo menos 50 Aveso, metro e vinte Aqui o rei Aqui o rei O rei que perdeu no lado É o rei É o rei Tô 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 Para Atenção Atenção Você Eu Eu Olhe Estadia Mal Com tanta pressa, ele ganha dois pontos. Ninguém me chamava para o local, não. Não, é porque a Oliveira está voltando na costa. A tampa daqui ninguém viu, não. A Sra. Pela hora se está ocorrendo a tampa da toa e do outro não. Beba uma pedra. Ah, tá ali, tá ali. Eu ia entrar aqui, eu comecei três pedras, mas eu ia, comecei três pedras e ia parar aqui, e eu ia entrar aqui, e você entra aqui, o posto aqui, olha, é, três pedras, não, essa aqui estava aqui, estava, estava desse jeito aqui, mas essa aqui, se tu lança agora? Eu ia jogar aqui, ia quatro e ficar no posto, e eu ia fazer a dama, aí você chegou, você chegou, você chegou pra cá, foi isso? Eu não levo, eu não sei se você fez, foi, eu ia se fez, eu não levo, ele não pode ir, porque você vai dar, ele vai voltar, você vai dar algo, e você não pode ir, porque ele vai, ele vai, ele tira, e nem os dois podem. Eu estou com um negócio de sal, eu vi na internet, me botaram lá, não, 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 isso aqui é um galalim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL